E aí mitos que acompanha o canal aqui é o Marque no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as três soluções aqui muito úteis e básicas do YouTube eu já fiz esse vídeo para celular e agora eu quero fazer também mostrando como que você faz no computador o que que vai ser esse vídeo então vai ser uma dica rápida e simples que seria aparência idioma e local são as configurações que você faz no seu canal para localização também do conteúdo se direcionado para aquele local que você está o país né correto geralmente vem inglês alguns tá em outro idioma e também a parte para para você poder ter as transcrições do vídeo ou seja como que vai aparecer tudo que você fala no vídeo qual idioma que vai ser qualificado qualificado ali para esse esse áudio entendeu porque tudo que há no vídeo hoje em dia o YouTube ele consegue fazer uma leitura e sair uma transcrição na no lado aí que você pode ver inclusive eu vou mostrar aqui para vocês antes também como que você identifica essa transcrição de tudo que foi falado dentro do vídeo então vai ser a aparência aqui você deixar o YouTube escuro ou claro isso aqui eu já fiz vídeo também mostrando celular tá com um pouquinho diferente idioma e o local primeiro eu quero mostrar a transcrição onde que vai afetar e por que que isso é importante porque assim o vídeo é direcionado de forma correta né o público certo ele já sabe qual idioma e sai para qual público entregar você vai clicar nessas três bolinhas que estão aqui do lado do lado de salvar do lado de salvar não é do lado desse esse não é salvar e o sinal demais tá vai ter os duas opções aí que você pode usar aqui tem o essa opção aí do denunciar alguma coisa assim né mas você pode também usar outro recurso que eu mostrar aqui então eu vou mostrar para vocês aqui nesse outro vídeo o outro vídeo o outro vídeo ele não tava abrindo a transcrição aqui nas três porque era live tá live ela tem processamento diferente fora que é enorme né então ele não faz a transcrição mas é a mesma ideia você vai clicar aqui das seis bolinhas vai ter opção denunciar e a opção abrir transcrição essa que é importante você vai clicar aqui e ele vai aparecer aí eu tudo que é falado no vídeo claro que muita coisa aqui não tá correta né ele vai sair com vários erros inclusive não sai vírgulas não sai pontuação mas a ideia geral até que saia muitas palavras são lidas corretamente ainda mais se o vídeo tiver com áudio legal né como eu esse aqui um vídeo meu que eu gravei do que a Silvana tá com áudio bacana pode ver que a voz tá se sacando quer ver vai dar certo aquela ali ó lá então ele vai transcrever até que bem mas não você não vai colocar vírgulas nem nada do vídeo você que tem que teria que fazer isso isso aqui tá em português ele tá localizando os assentos ó tudo de forma correta porque por causa da opção que eu quero mostrar nesse vídeo que é essa aqui ó você vai clicar em cima do ícone do seu canal vai nessa opção que tá escrito ali ó idioma né e local aqui você vai clicar e vai selecionar o país no caso Brasil vamos voltar agora esse aqui é o local tá onde de onde é esse vídeo e aqui o idioma onde que vai afetar essa parte que eu falei para vocês a transcrição descrição e toda a parte de texto de um vídeo então você vai selecionar a opção também português Brasil aqui agora feito isso a última opção que eu quero mostrar essa aqui da aparência você vai clicar essa na lua e você pode deixar o claro que esse daí é brilhante diferente que eu também não curto muito ou esse tema escuro tá eu já fiz o mesmo vídeo como eu disse de celular se você tiver no celular e só dúvida que esse aqui é para pc for diferente vou ver se eu deixo aí também linkado para ficar mais fácil fechou então é isso transcrição você confere aqui nessas três bolinhas para você poder mudar o idioma para ele identificar o áudio você vai aqui como eu disse para vocês mudar local para o Brasil idioma para Brasil qualquer dúvida perguntem aí tá lembrando que aqui nós temos também atalhos de teclado que é uma opção muito importante para você usar nas funcionalidades dele do play né da do vídeo em si você pode ter umas configurações e atalhos bem que deixa bem rápido aí para você poder interagir com o vídeo qualquer dúvida pergunta que eu posso fazer até um vídeo se for uma dúvida muito complexa ou mesmo responder nos comentários agradeço então a companhia atenção e nos vemos na próxima adiós